Clipes da Galera Episódio 99, meu povo, sim, estamos chegando ao fim, essa daqui provavelmente vai ser uma das últimas vezes que a gente vai se ver dentro desse quadro, mas vamos aproveitar ao máximo que aqui eu assisto as melhores jogadas que vocês mandaram pra mim através do nosso Discord do canal, beleza? Bora dar uma conferida aqui porque hoje a gente começa pelo nosso queridíssimo Ray, ou Rai, Rai, enfim. Mulher que solto tá aqui jogando de Seeker, Seeker Verãozinho Gameplays naquele Pix. Flanks, ui, Calico, hum, esse daí foi, olha, delícia, delícia, pai, de verdade, mano. Ele, eu não sei se ele já tinha revelado o cara de alguma forma, mas enfim, oxi, meu Deus, boa, moleque! Suíte Verde tentou reviver ali, acabou tomando Flanks, ih, será que vai ser Clutchzinho? Hum, Clutch não, agora é Ace, né? Sei lá, eu nunca sei qual que é a diferença de Clutch e Ace. Na verdade, eu acho que eu sei, mas eu não lembro agora. Enfim, meu Deus do céu, velho, a véia meteu-lhe o fake ali no bagulho. Ih, é o Talon, Talon já tomou o HS só pra ficar esperto. Boa, secundária. Ih, ela conseguiu plantar, hein? GG, olha a bomba, olha a bomba! Eu achei que podia ter uma Claymore no chão, mas enfim, jogou muito, moleque, parabéns, viu? Por que eu tô com mania de ficar enfiando o dedo na câmera? Mas eu não encosto pra não sujar vocês, claro. Agora a gente tem uma desumildade tremenda, o Funk falou que parece que ele tá jogando com bots. Como assim, Funk? Calma aí, cara. Vai desmerecer o trampo dos amigos? Aí, ó, beleza. Tony, Tony, vulgo panetone tomando flanks. Lancerzinha, veio pelas coisas... Ah, é, realmente, mano. Com essa movimentação, mano, é embaçado, cara. Não dá nem pra defender os malucos, tá ligado? Porque os caras tão andando, tipo, parecendo que tá... Olha isso. Não ouve o passo, grudando na parede. Das duas, ou realmente são os caras que são nilba pra caramba, ou é o servidor trolando tudo que pode, né, velho? Como sempre. Mas, aparentemente, a jogada não acabou ainda. Tem mais um revelado aí na parte de baixo. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. E boa, mano. GG. Realmente, mano, eu julguei errado, viu, Funk? Eu achei que você tinha metido louco, mas, de fato, parecia que os caras eram bots mesmo. Agora, a gente vai ter a véia nova puxando uma playzinha de MLX Mark IV, tá com a Sniper ali no bolso. Vamos ver o que você vai lançar a brava pra nós, idosa. Vamos ver. Deu uma aceleradinha no tempo, né? Pra poder ficar daquele jeito, pra poder encurtar o tempo do clipe. Ai, meu Deus. Nossa, que agonia, velho. Sintex caiu do lado dela e não matou, mano. É absurdo essa granada, né, cara? Mas, beleza. A véia tá ali protegendo legal. Já colocou uma Claymore ali do lado. Show de bola. E agora, quem falta é, literalmente, só a Lancer, né, mano? A Lancer foi derrubada por... A Lancer, não. O amigo dele foi derrubado por alguém ali, né? Que não dá pra ver exatamente quem que foi. Só sei que a Lancer tá desse outro lado, né, mano? Aparentemente. Ele tá vigiando os dois lugares, só pra ter certeza que ela não vai aparecer. Ih, ó lá o machadinho. E já vai pegar o machadinho. O tempo é seu. Ah, ela tá ali, ó. Ela tá aqui em cima. Tá ali atrás do baguizinho. Passou ele. Ó o maníaco do machado, como vem. Ó como vem. Ai, meu Deus. Ela tentou jogar o machado nele. Ih, ih, ih. A Ratão Gameplay desviou do machado dela. E ainda machadou depois. GG, moleque. O elemento surpresa. Ih, rapaz. As coisas não começaram muito bem pro Kingman. Mas, vamos ver, mano. Se ele mandou esse clipe, pelo menos é uma coisa diferente que aconteceu na vida dele, né, meu chat? Vamos que vamos, então, mano. Tá ele de castrozinha ali pelo lado. Tem bombinha. Tem ult. Pode usar ambas ali pra poder meter o louco. Mas ele... Olha só como ele tá indo, velho. Ele tá indo literalmente por trás de tudo. De tudo, tudo mesmo, mano. Tem uma faquinha da Ronin por aí. Nossa, moleque. Triple usada monstra, hein, mano? Ah, eu acho que a galera tava aqui no canto por causa que a Roadie colocou esse bagulho aqui de cura, tá ligado? Então, a galera tava ali do lado, provavelmente, pra poder se curar. E ele ganhou um quad kill. Um quad não, um triple kill. Simplesmente com a ult. Meus parabéns, meu mano. De verdade. Tenho certeza que com isso daí você quebrou muito a movimentação dos caras, né, mano? E agora, jogada de glitch. Que isso, hein, glitch? Quanto tempo que eu não te vejo por aqui? É o glitch do Ray, moleque solto. Cara, eu fico muito agoniado quando eu não sei pronunciar o nome da pessoa exatamente. Mas, enfim, faz parte da vida, não é verdade? Bombinha já tá plantada lá do outro lado. Galerinha tá aí de cima. E olha como ele vem de 12. E já vem pra arregaçar, mano. Olha lá. Tchau, tchau, tchau. Fixer. Pegou por trás. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, que delícia, pai. Ah, era o time dele que tava atacando. Achei que era o time inimigo. Mas, enfim, que coisa maravilhosa, hein, mano? Por isso que eu sempre falo. Qualquer FPS que você for jogar, mano, a movimentação faz total diferença na sua vida, mano. Você saber se posicionar, você pega os caras por trás e arregaça tudo, mano. Ué. Olha o que foi a brisa desse clipe. Evitando a toxicidade? Como assim? Ah, tá. A Unita falou pra nos caras, atirando no corpo dos malucos mesmo depois que acabou a partida. O cara pegou e derrubou ela. Você contribuiu para um mundo melhor. Meus parabéns. Eu vou parar de apontar o dedo pra vocês, desculpa. E agora voltando pra um clipezinho de Caster na Kiripix. É o King, mas justamente, né, mano? Conseguiu levar um. Beleza. Levou a camerazinha de segurança. E olha lá, os caras... Mano, hoje vocês estão gostando de pegar por trás, né, velho? O que que tá acontecendo, gente? Lá ele mil vezes, hein? Olha lá, ó. Nossa, mas esse Shaq também tá de sacanagem. Granadinha, granadinha pro Shaq? Ai, não pegou ali que ele ficou bem no cantinho, né? Ui. Ultzinha. Boa, moleque! Levou três com a ult, mano. Nossa! Levou três com a ult e dois com a arma. Foi literalmente um pentakill. Mano, é isso mesmo? Foi isso mesmo, ó. Esse no começo, beleza. Foi uma kill, mas não conta tanto assim, porque não foi na sequência ali, né? No intervalo muito curto de tempo. Mas vamos ver. Ele vai avançar aqui. Show de bola. Aí, primeiro de tudo, ele deixa o Shaq miadaço, né? Miadaço ali, sem pai nem mãe. Tenta acertar. Vem o Seeker, tenta acertar a flecha nele. Acaba não dando muito certo. Aí, ele já leva um com a ult. Não, três com a ult e dois com a arma. Literalmente isso. Meu Deus do céu. Até bugou aqui um pouquinho a situação, mano. De verdade. Mas é isso. Jogadona top. E agora a gente vai pra idosa. A gente vai agora pra voz da experiência. Ih, rapaz, ó lá. Famosa Vera Ui, beleza. X1zinho de sniper, pai. Acertou no corpo. Não troca pra secundária, hein? Boa, moleque. É isso, mano. Foi um X1 honesto, em que nenhum dos dois peidou e foi puxar a secundária pra poder tretar. Talvez eu faria isso. Talvez. Depende muito da partida. Mas, cara, eu gosto de ver um X1 leal. E ele não para, hein? Ainda sobrou pro glitch ali, mano. Bem no finalzinho, né, cara? Ih, clipe da Hilux. Quanto tempo em Hilux, hein? Oh my God, hein? Vamos ver qual que foi a brisa aqui, hein, galera. Pegou, legal. Boa. Cara, mesmo de coisa, ainda puxei sniper, né, velho? É um vício na vida do ser humano, cara. Que é um absurdo como é que isso daí pode acontecer, né, mano? Mas agora, Envy usada. Sempre fazendo movimentação diferenciada, né, Hilux? Ela tá com a aranha ali disponível. Não sei se ela vai usar com alguém, né? Mas pelo menos até o presente momento ela tá de boa. Sem necessidade de usar a aranha, tá ligado? Ali na frente parece ter só um, mas eu acho que o respawn dos caras tá lá pra trás. Dilma fugiu legal. Olha lá, ó. Nossa, vai pegar quem tentou ir por trás. Olha como ela vem. Olha como ela vem se desviando toda. Ih, Dallas, já era. Já era, meu filho. Tentou correr, não deu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Não é possível. Já tava sendo um clipe da hora, tá ligado? Essa parte que o Dallas tentou fugir, pra mim eu já tinha ganhado o clipe aqui. Só que além disso, mano, ela encarcou numa sequência de kills, velho. Que ela simplesmente levou um, dois, três e quatro. Simplesmente contando com coisa. Ela até ganhou a medalha de pentakill ali. Mas literalmente você me quebrou, Hilux. Você deu tela azul na minha cabeça. Meu Deus do céu, velho. E agora vamos ver o Shaquizinho Gameplays. Ih. O cara é barulhado no fundo, né, mano? Boa, consigo levar um. Deve ser o microfone de alguém, mano. Mas, ô, isso é louco. Os caras tão metendo louco, mano. E eu estava falando do barulho de fundo quando eu realmente percebi que vocês não estavam escutando nada. Desde o começo do episódio. Peço perdão a todos, viu? É que eu tô gravando por outro navegador. Tô usando o Opera GX. Que era o navegador que eu usava pra poder escutar música durante a live, né? As músicas com direitos autorais. Aí pra não ficar salvo no vod da live, eu separava as faixas de áudio. E aí no OBS não gravava ela. E não tava gravando pra você. Desculpe. Errei. Esses tempos aí aconteceram isso daí também. Mas, enfim. Já tá corrigido. Agora vocês vão poder ouvir o barulho. Olha que coisa boa. Vocês vão passar coisa ruim comigo. Ó que legal. Mas, enfim. Vambora, Shaqu. O que você tem pra mim aí nessa vida, cara? O que você tem aí? Já levou a fé? Então show de bola. Beleza? Vai dar aquela plantadinha? Toma, papum, pirulho de pau mole. Show de bola. Ó, esse daí já é no mapa renovado, né, não? Eu tô chapando. É que eu nunca joguei esse modo no... Nesse mapa novo, né, basicamente. Mas, aparentemente, é isso mesmo. Olha, nice, granadinha. Só tem tu, hein, meu filho. Oh, my God. O cara fez tudo, mano. O cara eliminou. O cara plantou a bomba. Fritou a batata frita. Que, obviamente, é frita, né? Mas, enfim. Calma, calabreso. Ih, rapaz. Cadê? Cadê, Kester? O que você vai aprontar nessa vida, mano? Será que... Ah, não. Você não vai usar ult de longe, né? Eu achei que ela ia pegar aquele corredorzão ali do ponto B, mano. Eu literalmente pensei que ela ia acontecer isso daí. Mas, não, mano. Tá fazendo uma movimentação diferente. Tá indo solito, solito. Ah! Sweet Verde tentou bazucada tomando flanks. Ih, rapaz. Ó, joga nesse cantinho. Nice, Calico. Pegou ali na paredinha e foi delícia demais, mano. Bom jogar com equipe, ainda assim. Unida, assim. Vamos ver a união da equipe. Oh, mano. Oh, mano. Não, mano. Aí é manc... Que maluco tóxico, cara. Ô, senhor, me salva aqui, irmão. Por favor. Você pode me dar uma moral? Aí o cara falou, claro que não. Tá ligado? Mandando um Celebrate Good Times com a mão. Mas vamos ver. Ainda tem uns 20 segundos de clipe. Dá tempo de acontecer muita coisa ainda, né, mano? Cara, mas que sacanagem, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Ó, tentou tretar legal. Meu Deus do céu, bagulho. Tá difícil, hein, mano? Tentou tretar, não arrumou nada. Boa. O amigo levou. Choribola. Tá que... É. Meu Deus. Ó lá. Aí agora é ele que foi dançar pra mina. Meu Deus, velho. Foi só o troco, né, mano? Só não vai dizer que foi sorte. 3.0. Ou é 2.0. Sei lá. É 3.0, 2.0. Pelo que eu vi na playlist, ele mandou o 2.0 e o 3. Esse daí é o 3. Vamos ver invertido aqui, porque nós é monstro. Ah, não. Não vai, pô. Aí não vai, pô. Aí para, mano. Para com isso, velho. Foi sorte, sim. Puro suco de cagada. É isso que define esse clipe. Mas, é como eu digo, foi uma cagada calculada. Você quis fazer cocô exatamente naquele mesmo lugar. E agora o YouTube vai desmanalizar o vídeo por conta disso. Mas, enfim, YouTube. Tamo junto, hein? Um abraço. Nenhum inimigo sabe o que atingiu ele. Vamos ver, mano. Ela tá... Olha isso, mulher. Que tá com a bazuquinha. Meu Deus, que arriscado isso, velho. Caraca, top. Top demais, mano. Mas você arriscou muito, hein, mano? Nos servidores de Rogue, hoje em dia, ele encostou o ombro na parede pra poder usar a bazuca. Tipo, mano, isso daí facilmente poderia ter feito a bazuca explodir nele. E tá completamente errado isso daí, tá ligado? Ainda bem que não deu, né? Por isso que virou clipes da galera. E por isso que está aqui, não é verdade? Maestria. Ih, rapaz. Bastante jogada de castra hoje, hein, meu povo? Vamos ver, vamos ver, mano. Qual que é a brisa. Dois amigos caíram. Fora de berço. Ele tá ali como se nada estivesse acontecendo. Granadinha, pai. Granadinha. Hum... Errou. Então, aparentemente, esse time é esperto, né, mano? Nossa, meu Deus. Meu Deus, que delícia. Meu Deus. E ele não usou a injeção de adrenalina, tá? Nossa senhora, velho. Que moleque monstro, mano. Seekerzinho de Devotion. Ih, rapaz. Ó, tem alguém que ficou visível aí do lado, hein? Ai, meu Deus, que agonia revelado. Nossa senhora, meu Deus. Meu Deus, corre, filho. Corre. Corre porque vai dar ruim aí, mano. Uhul. Já foi o primeiro. Um arquinho games. Nossa, mentira que não pegou nela, velho. Ai, pegou no... Nossa, pegou na coisa, velho. Esse tiro aqui pegou na câmera dela. Pegou na câmera dela porque fez esse símbolo aqui. Esse símbolo é basicamente uma engrenagem pra poder dizer que você acertou algum dispositivo, tá ligado? E nesse caso, ele literalmente acertou a câmera dela, mano. Ele quebrou a câmera que ela tentou jogar nele. Não sei se ele tinha percebido isso, mas, cara, que bagulho absurdo, velho. E tem mais, hein? E aí, Glitch? Ai, Kalikan. Z4 satisfatória. Ai, vai. Vai. Nossa, mano. Quadkill. Simplesmente uma quadkill. Matou o time todo, pô. Matou o time todo de uma vez, mano. Sem dó nem piedade. Nossa, e agora que eu fui reparar... Meu Deus, mano. Podem me chamar de falso por conta disso. Mas agora que eu fui reparar... É que o nome da conquista, né? Da medalha que você ganha aqui por ter feito 4 kills... É tetra! É tetra! Fazendo alusão à Copa de 94, Galvão Bueno. Que, inclusive, hoje eu tava vendo os bagulho dele. Da aposentadoria dele. E isso tem a ver com o episódio que vem, viu? Nosso episódio 100. Se você não chorar... Vai ser normal. Se você não chorar, vai estar tudo bem. Mas vai ser um episódio muito bom. E tem a ver com Galvão Bueno. Enfim. Jogou muito. Jogou muito. Sem nem, né? Sem nem ter o que falar. Acho que não dá nem tempo da galera voltar pra poder morrer de novo. Ou será que dá? Se a galera conseguir voltar e ainda for de berço mais uma vez... Apesar que eu acho que a parte da C4 satisfatória a gente não vai ter mais uma, né? Porque vai demorar muito pra C4 poder voltar, né, mano? Mas dá pra cegar os caras, hein? Dá pra cegar os caras. Olha, mano. Não tem coisa mais satisfatória do que isso, velho. Você vê que o maluco tá cego. E puxou o machado? Vai vir machadinho games por aí? Hum... O coisa atrapalhou o machado dele. Mas tem mais, hein? Tem mais. Ele levou e foi eliminado ao mesmo tempo, né? Michonne caçando zumbi. Ih, rapaz. Olha lá. Toma. Já vai no primeiro. Segundinho também já ficou na saudade ali do lado. Hum... Cuidado com essa faca da Roninha. Ah, tá na direita, né? Ô, Dima. O que você quer dessa história, meu filho? Cara, e nenhuma das coisas foi jogando a katana, né, velho? Foi literalmente só no fatia, velho. Só no fatia ou passou, né, mano? Top demais, meu bom. Mas parabéns pela jogada, viu? E ainda tem mais. Ah, quando esse cara acelera, é sinal de que vai ter mais ainda. Mais alguma jogadinha, algum negócio, né? Amigo dele foi de beijo sair no meio. Ih, rapaz. Olha lá, ó. E só fatiando, mano. Pra quem fica falando, ah, que não sei o quê. E os caras só matam com essas armas porque é hit e kill. Aí, ó. Aí o outro, ele deve ter morrido porque ele cortou. Mas enfim, jogou muito, meu amigo. Parabéns. Só não vai dizer que foi sorte 2.0. Aí, meu povo. Falei pra vocês que ia ter os dois? Não pense que eu sou mentiroso. Porque eu falo a verdade. Ah, não. Agora vai ser com a faquinha da Roninha, de longe. Agora vai, sim. Só porque você quer. Ah, não. Foi com a granada mesmo, né? Ah, mano. Olha esse cara, velho. Que isso, Carlinhos. Mano, isso daí, cara, não é possível, mano. Literalmente, velho. Que jogada absurda. Tiro estranho, vixe, mano. Ih, rapaz. Mano. Que cagada da porra. Mano, não escope pulandinho desse jeito. Que cagada da porra. Que isso, cara. Mas enfim, galera. Nosso episódio 99 vai ficando por aqui. E, mano, se você gosta dos clipes da galera, você simplesmente não pode perder o episódio 100. Vou postar ele domingo que vem, ao meio-dia. Que vai ser um episódio muito especial. De verdade. Obrigado, você que assistiu esse clipe até aqui. Se quiser ver o 98, clica agora na tela final. E é nóis, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui.